Fala galera, é essa frase aqui que eu vou passar pra vocês Vamos lá? Olha só, é uma frase muito simples, né? Em sextinas Vamos lá Eu vou tocar três notas no tom Uma na caixa Vou fazer isso no segundo tom, né? Depois na caixa Depois eu vou fazer duas notas no primeiro, no segundo E duas notas no terceiro Aí depois de eu fazer esses três aqui com dois toques Eu vou fazer dois toques no bumbo Depois eu vou vir pro final Ok? Ok galera? Então fica assim De forma mais lenta Então é isso aí Um abraço E aí